e aí e meus queridos tudo bom com vocês pessoal fazer agora o review de uma lanterna raiovaque modelo dela é indestrutível tá aqui ó porém pessoal indestrutível é só um nome fantasia um chamariz apesar dela ser muito resistente elas não são indestrutível elas podem quebrar claro como qualquer outro equipamento eletrônico e aí no meu canal tem um review de uma lanterna igualzinho essa que eu fiz há uns quatro cinco anos atrás porém pessoal essa lanterna eu perdi ela eu fui pescar agora faz uns dias com os amigos e acabei perdendo deve ter ficado no mato caiu da mochila não lembro então aí eu peguei e comprei essa outra e essa aqui ela é 250 alunos é igualzinho a outra alcança um metro e 71 de distância né o alcance dela e aqui é suporta que é de nove metros garantir a vitalícia aqui também já fala garantir a vitalícia certo ela vem com as pilhas palito três filha a a a da própria raiovaque aqui tem né o lanterna indestrutível é indestrutível reposição de pilhas garantir a vitalícia e fabricado na china o canal é muito boa pessoal vou você botar no seu carro na cara de ferramenta a sua casa de pesca vamos abrir aqui e aí e aí e aí e aí e aí eu vou pressa lateral aqui ó e aí e aí e o concelho aqui é bem duro e aí 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 o é só que não tem mais nada o patinho o que tá com espelhinha novinha três filha aí o vácuo calinas e aqui está pessoal na carlinha é realmente muito boa a excelente qualidade e a hora de abrir o esquerdo que eu tô vendo tem problema isso acontece o botãozinho tá só pessoal que apesar de ela ter um formato tático ela não é bem monta na tática né você consegue ligar e ligar aqui ó mas ela não tá na tática porque ela não tem estrobo ela não tem só essa não tem piscante né só tem dois modos que é o 250 lumens e vinte e cinco lumes não tô enganado e como abrir aqui para colocar as filhas é um botãozinho interno dela tem aqui um anel de de medação e ela vem com esse suporte você colocar as filhas que eu acho muito bacana suportezinho as pessoas não tem contato diretamente com não tem contato diretamente com a parte eletrônica né ela só fica nesse nesse case e aí você vem coloca você tem 250 lumens 25 lumes e desliga botão dela não é pulsante tá vendo por isso que ela não é pode ser que será uma lanterna tática que botão dela não é pulsante ou se fosse pulsante ajudava bem ó tá vendo não é pulsante você tem que ligar 250 25 e desliga tá vendo 250 25 e desliga mesmo se ela só tivesse esses dois motos mas o botão fosse pulsante aí poderia ser uma lanterna tática a verdade é ser bem parecida com lanterna tática que vem por aí mas ela não é porque o botão não é se ela não é pulsante e também não tem estrobo não tem as oeste só liga desliga 250 25 e desliga a 950 bem forte 25 e desliga e é uma de bem bem brilhante só para dar tudo emborrachada aguenta porrada certo aqui emborrachado e aqui também emborrachado aqui ó tá vendo ó e essa parte aqui é alumínio aeronáutico eu só paro de que eu risquei aqui a canivete na hora de abrir o alumínio aeronáutico é uma terninha que pede eu acho umas 300 gramas com as pilhas mesmo assim é leve não tem aqui o lugarzinho que passar um fiel né poderia ter não não tem não vem uma bainha com coudre mas tá aí é uma galinha pó para toda a obra você pode usar diariamente ela já não foi descer a mochila deixar na sua seu carro porta-luva bem resistente a queda certo é realmente uma excelente lanterna pessoal tá aí lanterna raio vac indestrutível valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí